Vai É I7 vai mandar Paz puta profissional Que gosta de quica E senta em cima do pau É I7 vai mandar Paz puta profissional Que gosta de senta e quica Em cima do pau Que gosta de senta e quica Em cima do pau Piranha 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 Toma pau 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 É I7 vai mandar Paz puta profissional Que gosta de quica E senta em cima do pau É I7 vai mandar Paz puta profissional Que gosta de senta e quica Em cima do pau Que gosta de senta e quica Em cima do pau Piranha O R7 te dá pau O Piraia Toma O Piraia Toma Toma O Piraia Toma 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 Piranha É isso, é de vai mandar, faz puta profissional Que gosta de quica e senta em cima do pau É isso, é de vai mandar, faz puta profissional Que gosta de senta e que cai em cima do pau Que gosta de senta e que cai em cima do pau Piranha, 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 piranha Toma pau, piranha, toma pau Piranha, toma pau, piranha, toma pau Piranha, toma pau É isso, é de vai mandar, faz puta profissional Que gosta de quica e senta em cima do pau É isso, é de vai mandar, faz puta profissional Que gosta de senta e que cai em cima do pau Que gosta de senta e que cai em cima do pau Piranha, o R7 te dá pau Ô piranha, toma Ô piranha, toma, toma Ô piranha, toma Toma, toma, toma Piranha Que delícia Que delícia Que delícia Que delícia Ai, ai Pode, caralho Piranha Aê, funkiano tube Já esquecendo a vinheta, hein Vagabundo Tchau 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 Obrigado.